Olá, vim aqui pra dizer pra você que o VEDA encerra hoje. Hoje é o dia 31 de agosto, é o dia que encerra o VEDA, o vídeo todos os dias no canal aqui do Mulher Mais de 40. Olha, teve moda, beleza, culinária, maquiagem, resenhas, várias resenhas, várias dicas, teve muita dica, muito conteúdo no canal pra você que tá assistindo agora, que tá chegando agora nesse vídeo de encerramento, pra poder voltar e assistir os outros 30 vídeos que foram disponibilizados todo dia aqui no canal. Eu amei fazer esses vídeos, eu amei trazer esse conteúdo, informação, enfim, foi um momento em que eu realmente consegui trazer bastante conteúdo pro canal, já que os nossos vídeos normalmente voltam a partir de setembro, eles voltam a ser uma vez por semana. Quem sabe a gente não passa pra duas vezes por semana? Olha, vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, colocar aqui nos comentários o que você acha, um ou dois vídeos por semana, hein? E eu não poderia deixar de agradecer. Gente, Deus foi maravilhoso em poder me dar saúde, eu fiquei gripada, fiquei resfriada, mas olha, isso não tirou nem um pouquinho o ritmo e o pique pra esse vídeo. É claro que eu fiquei assim, meio roca, meio afônica, meio fungando, e aí vocês me desculpem aí, né, pelas fungadas, mas foi perfeito, fui maravilhoso, graças a Deus deu tudo certo, Então, quero agradecer muito, muito a Deus por ter me dado forças, por ter me dado saúde, pra eu ter conseguido fazer tudo isso. E eu gostaria também de agradecer a você que se inscreveu no canal, que fez comentários, que trocou ideias, que curtiu o vídeo. Saiba que essa sua participação é muito importante pro crescimento do canal, pra gente poder trazer mais conteúdo ainda. E o mais legal é que as pessoas que participaram nos comentários dos vídeos foram escolhidas para ganhar brindes do Mulher Mais de 40. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E um agradecimento, assim, ó, muito especial pra toda a minha família que me apoiou nisso, principalmente meu marido e meu filho, que estiveram comigo do meu lado o tempo inteiro. Silêncio que a mamãe tá gravando, ninguém fala, ninguém faz barulho. Então, assim, todo mundo envolvido, todo mundo participando. Isso é maravilhoso, isso é, isso não tem preço. A gente tem esse apoio pra poder trazer tudo isso pra vocês. Então é isso, encerra-se hoje o VEDA aqui no Mulher Mais de 40. E a gente segue o mês de setembro com o vídeo toda quarta-feira à noite. Não esquece, se você acha que a gente pode ter dois vídeos por semana, deixa aqui nos comentários, olha, qual é o melhor dia da semana que você gostaria de ver, além de quarta-feira. Que tal? Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.